Um estudo recente realizado pela Sociedade Europeia de Oncologia Médica mostrou que sequelas após a infecção por Covid-19 afetam cerca de 15% das pessoas com câncer. Para a gente entender quais são as principais causas que atingem os pacientes oncológicos e qual a importância da terceira dose da vacina para esse grupo, eu converso agora aqui na nossa casa com o radio-oncologista Dr. Filipe Telles. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Seja bem-vindo à nossa casa, viu? É um prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso. Muito obrigado. Doutor, quando surgiu o Covid-19, tudo muito desconhecido, todo mundo com muito medo. Antes da gente falar dessa importância dos pacientes oncológicos, muita gente deixou de fazer os tratamentos com receio, porque eles ficam menos imunes, não é isso, doutor? Exatamente. Então, a gente viu um reflexo atual, a gente está no mês de outubro, outubro rosa, mais de um milhão de mulheres deixaram de fazer o exame da mamografia. Isso representa 42% de mulheres que não fizeram esse exame. Isso reflete o medo das pessoas lá atrás em fazer o exame e se expor ao vírus. Porém, a gente sabe que quanto antes for detectado, melhor. Então, esse é um paciente que sim, ele tem mais fragilidade quando acometido pela doença. Porém, o risco de ser acometido é igual da população normal. Por isso que nós incentivamos os métodos de prevenção, evitar aglomeração, uso de máscara e principalmente a lavagem das mãos adequadamente. Então, por exemplo, se a gente for falar da prevenção, é igual pra todo mundo? Igual pra todo mundo. Porque a exposição é o que dá o risco para o paciente ter o vírus ou não e a contaminação. Porém, a doença se manifesta de maneira diferente e é isso que a gente vai conversar hoje. Ai, doutorinha, isso é verdade, né? Um paciente, por exemplo, que está com câncer, o que pode acontecer se ele, de repente, tem a Covid-19? Então, um paciente com câncer, um paciente que tem maior mortalidade pela doença. Os estudos mostram que aproximadamente nós temos 26% de mortalidade, comparado a 2, 3% da população geral. Então, é isso que nós temos que evitar, que é a prevenção da doença, né? Então, quando acometido, a gente tem esse dado que você mostrou muito bem, 15% dos pacientes tem a doença grave. Então, a doença grave, a gente está falando da doença principalmente respiratória, aquele cansaço, aquela falta de ar. E é isso que dificulta muito no tratamento do paciente com câncer com a Covid-19. E quem já teve o câncer, também corre esse risco, doutor? Então, a probabilidade de ter o risco da doença grave, ela diminui com o tempo. No primeiro ano é quando a gente tem maior chance de ter a doença grave, porém, quanto mais tempo se passou da doença inicial do câncer, menor a probabilidade de ter a doença mais grave. E quando que chega igual à população normal? Ao quinto ano, após o final do tratamento. Então, o risco de ter a doença grave é muito semelhante da população normal e da pessoa que teve o câncer e foi curada. Porque é assim que nós definimos a cura do câncer. Cinco anos após o diagnóstico, tratamento final do paciente e a não evidência da doença novamente. E as pessoas que estão em tratamento, né? Elas correm ainda esse risco também. E muita gente ficou com medo de ir ao hospital, porque, poxa vida, eu vou ao hospital, eu corro mais riscos de ser contaminado. E aí, doutor, como é que fica nessa saia justa? Perfeito. Essa balança é um pouco complicada. Nós sabemos que o câncer é uma doença tempo sensível. O que significa isso? Quanto mais tempo nós esperamos para tratar ou diagnosticar, maior a probabilidade da doença avançar. Então, o câncer não vai esperar a pandemia passar, não esperou, a gente viu. Então, um reflexo como esse dado que eu falei das mulheres não procurarem anteriormente, pode ter com que mulheres diagnosticam o câncer em estágio mais avançado, diminuindo a probabilidade de cura e também aumentando o número de terapêuticas que a gente tem que usar para tratar a doença. Seja quimioterapia, radioterapia ou cirurgias, tá? Então, reflete em dois fatores. Tanto com o diagnóstico, quanto com o fator preventivo. As pessoas não têm ido procurar a assistência à saúde. Lembrando que nenhum paciente com câncer deve abandonar o tratamento, mesmo se diagnosticado com Covid. Deve procurar o seu médico porque todos os casos devem ser discutidos individualmente para que tenha a melhor saída diante de um diagnóstico de Covid e câncer associado. E sobre a vacina, doutor? Muita gente ficou em dúvida sobre a vacina. Toma ou não toma vacina? Qual vacina poderia tomar? O que a gente pode falar sobre isso? Perfeito. Então, quando a gente está falando da vacina inicial, todas as vacinas já estabelecidas no Brasil estão aptas para serem administradas em pacientes com câncer. O paciente com câncer, a gente evita a vacina que é atenuada, tá? O que é isso? Existe o vírus ainda e tem a probabilidade da doença. Porém, essas vacinas não estão sendo administradas em nosso país, tá? As vacinas que nós temos são de RNA mensageiros e vetor viral. Significa que não podem gerar a doença. Por isso, nós incentivamos os pacientes com câncer a tomar a vacina como a população geral. A vacina é um ato de amor. A vacina é o que vai proteger toda a sociedade, inclusive proteger os próprios pacientes, que são, na verdade, os mais afetados pela doença. Uma vez que a sua imunidade está diminuída, isso reflete no combate à doença. E a gente escolhe, na verdade, qual existe a... Ah, a Coronavac é melhor por isso ou não, doutor? Não há escolha. Nós administramos a vacina que está recomendada na primeira e segunda dose, tá? Dependendo do que for escolhido. Na terceira dose tem uma recomendação diferente, tá? O Ministério da Saúde recomendou para pacientes oncológicos o uso da vacina com RNA mensageiro, a vacina da Pfizer, tá? Como primeira opção. E de segunda opção, ou alternativamente, a vacina da Janssen ou a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral. Porém, todas elas podem ser utilizadas como terceira dose da vacina contra o Covid-19 para pacientes oncológicos. Oncológicos em que eles já devem estar tomando a terceira dose agora, nesse momento, né? Isso mesmo. No dia 25 de agosto foi quando foi estabelecida essa portaria e a partir do mês de setembro já foi estabelecido que pacientes oncológicos em maiores de 70 anos devem tomar essa vacina. Assim como profissionais de saúde que estão em contato direto com esses pacientes. Isso é algo muito interessante a gente tocar, uma vez que o profissional de saúde pode ser o vetor para levar a doença para esses pacientes. Então, ele deve se proteger e também tomar a vacina, bem como seus cuidadores. Muitas vezes, os pacientes com câncer, eles necessitam de uma maior atenção e lançando a mão de alguns cuidadores. E esse cuidador, quando for recomendado a terceira dose da vacina, também deve tomar para proteger esse paciente de maneira direta e indireta também. E isso vale para as pessoas em casa, né, doutor? Exatamente. Então, se tem alguém em casa que está com câncer, tratamento, né, que todo mundo tenha vacinado também em casa, se cuide também, né, doutor? Isso. A vacina é o que vai proteger a nossa população. A gente vê que com o crescimento das vacinas no nosso país, diminuíram diretamente a mortalidade. Isso não é diferente no paciente oncológico. E quando a gente fala de câncer, doutor, todo mundo tem muito medo. É uma doença que nos amedronta muito. Nos seus atendimentos, nas pessoas que você atende, nos seus pacientes, como é, né, e como tem sido tratar as pessoas nessa época em que a gente já está com medo de tudo, ainda mais quem tem essa predisposição, né, e está com a imunidade mais baixa como um paciente oncológico. Perfeito, Viana. No início da pandemia, eu interpretei a Covid-19 como um câncer. As pessoas tinham medo da Covid-19. Por quê? Não se sabiam se ia morrer, se não iam, se as pessoas iam ficar bem ou ficar mal. É lidar com o desconhecido. Por isso que informações como essa de hoje é de grande importância para as pessoas, para diminuir o medo com a informação. É desse jeito que a gente combate, tá? Principalmente as fake news, principalmente todas as informações desencontradas com relação à doença. O câncer, sim, é uma doença agressiva. Hoje temos terapêuticas também que são tão agressivas quanto ela, taxas de curas muito altas. Eu gosto sempre de citar um câncer de mama diagnosticado em estágio inicial tem aproximadamente 95% a 98% de chance de cura. Um câncer de coluterino, 92% de chance de cura. E um câncer de próstata, aproximadamente 100%. Isso são dados americanos, tá? Então a gente sabe que quanto antes, melhor. E por isso que a gente tem que combater o medo com informação. E foi isso que aconteceu no início da pandemia, como eu estava falando anteriormente. As pessoas com medo de não saber lidar com o desconhecido acabaram também tendo outras fake news, tendo esse receio do vírus, tá? Que ele é letal, sim. Porém, a gente sabe hoje lidar melhor com ele. E com o câncer não é diferente. Dia após dia nós estamos sabendo lidar com ele e nós estamos vencendo na maioria das vezes. Então informações como essa, cada vez mais, devem ser debatidas com a população de maneira geral. Informação clara, precisa, tá? E sem preconceito. Porque o câncer já foi uma doença que existia um preconceito por trás. Sim. Tá? E nós estamos vencendo isso. Na verdade, nós temos que vencer isso. A pessoa não escolheu estar com o câncer. Muitas vezes ele acontece. Outras vezes são os hábitos de vida que podem ser modificados. Mas o mais importante, ele deve ser cuidado. Então cuidar do paciente, não só da doença. Isso é um ato de humanização, de carinho, de empatia. E é isso que nós temos que disseminar dia após dia. Não lidar com uma doença e sim lidar com uma pessoa, tá? Então é isso que nós incentivamos. E claro, informações como essa e passar isso para a população é muito importante. Então fazer os exames, não é doutor? Se cuidar muito. Que dicas a gente podia dar para as pessoas? Vamos lá. Existem fatores preventivos. O primeiro deles é a nossa alimentação, né? Nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos ingerindo. Então a gente sabe que existem os enlatados, embutidos, que são classificados como fatores de risco para a aquisição de câncer. Evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo. E de maneira geral, fazer os exames preventivos. A gente tem disponível no postinho de saúde mamografia, papo-nicolau e a vacina do HPV que está disseminada em todo o Brasil, tá? Então quando a gente está dando essa informação e correlacionando com o coronavírus, nós estamos dando a oportunidade das pessoas escolherem, terem hábitos saudáveis e diminuírem efeitos como esse que a gente está falando, de uma mortalidade maior, de uma doença que está além do câncer e que a gente pode evitá-la. E se a gente se tratar, ir ao médico, prevenir ou sentir algum sintoma e a gente não hesitar em correr, a gente consegue ter cura, né, doutor? Exatamente. A cura está aí e essa palavra tem que ser falada dia após dia. E quando a gente não consegue curar, a gente alivia. Isso é um princípio de Hipócrates, o pai da medicina. Aliviar é tão importante quanto curar. Tem pessoas que passam a vida toda e não sentem a doença. Elas viveram, tá? Então, isso é importante também. Saber que existem fatos e fatores que são limitantes para a gente curar uma doença como essa. Porém, nós conseguimos muitas vezes lidar com ela e, claro, sempre com muita transparência na informação, falar com o doente de maneira adequada, explicar as suas chances, as suas reais necessidades e, claro, ter o paciente, o nosso paciente como o ativo no tratamento. É ele que modifica todas as ações de vida, é ele que usa a medicação e é ele que reage a um tipo de tratamento ou não. Então, isso é importante a gente salientar também. Muito bom. Fiquei muito... Eu fiquei até emocionada com a sua palavra quando você falou não é uma doença, é uma pessoa que está com câncer. Então, que a gente cuide das pessoas, né? Como amar as pessoas, cuidar das pessoas, respeitar as pessoas. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa, viu? Muito obrigado, viu? É um espaço muito importante de debate e aqui a gente consegue transformar a vida das pessoas verdadeiramente. Muito obrigada, doutor. Escreveu um livro sobre os pacientes e a gente vai tentar chamar ele aqui para falar um pouquinho sobre isso que eu quero ouvir um pouco as suas histórias, viu, doutor? São histórias de vidas transformadas após o diagnóstico de câncer, além da bolinha, lançamento dia 1º de novembro. Que demais lançamento dia 1º de novembro. Deixa eu ver, Soninha. Vamos mostrar o livro do doutor aqui. Ah, doutor me deu aqui, ó, fiquei bem curiosa. E aqui é o livro dia 1º de novembro que lança, doutor. Isso, já vai estar disponível, tem no meu site, né? Já a pré-venda, né? Então, a gente conta histórias mesmo de transformação que vão além da doença, além da bolinha, como a gente tem essa metáfora, uma brincadeira, claro. Então, a gente tem que ver além daquilo que é simplesmente o câncer. Tem que ver um ser humano. E é isso que a gente ensina e mostra através de histórias reais, que é a transformação e o aprendizado. E um capítulo muito interessante é a fé. Então, a fé é a base dos nossos tratamentos. Doutor, muito obrigada. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Muito obrigada. Você de casa, aproveita ou entra em contato com o doutor. O Instagram é arroba doutor de drfelipteles e o site é doutorfelipteles.com. Obrigada, doutor. Ah, muito bom. E aí